O localizador de defeitos VRS-565 é uma avançada ferramenta de reparo, que permite localizar defeitos em circuitos eletrônicos sem a necessidade de esquemas elétricos, manuais, gigas de teste ou conhecimento técnico do circuito, agilizando o reparo de placas eletrônicas de forma fácil e eficiente. O teste é feito com a placa desenergizada, comparando as curvas características do circuito com defeito com as curvas características de um circuito bom. Uma diferença entre essas curvas indica o local do defeito. Conectado à porta USB do computador, o VRS-565 exibe na tela os gráficos das curvas características obtidas através de suas pontas de prova. Curva característica é a curva de tensão versus corrente em um determinado ponto do circuito. Essa curva representa a combinação das impedâncias de todos os componentes conectados a esse ponto, tais como resistores, capacitores, indutores, diodos, transistores, circuitos integrados. Uma alteração na curva característica indica um defeito naquele ponto do circuito, permitindo localizar o componente defeituoso. Seu software é muito fácil de usar, tornando a tarefa de localizar defeitos muito simples e intuitiva. No modo comparação, o usuário utiliza uma placa boa para realizar o teste. O VRS-565 permite que o usuário compare simultaneamente as curvas da placa com defeito com as curvas da placa boa, utilizando as duas pontas de prova. As curvas dos sinais das duas placas são apresentadas na tela do computador, de maneira sobreposta, facilitando a comparação dos dois gráficos. No modo teste, o usuário pode comparar a placa em teste com as curvas previamente armazenadas no computador. Assim, é possível reparar uma placa sem a presença da placa boa. Para isto, basta abrir um projeto de teste. A primeira informação que o usuário recebe é a foto da placa, o que facilita a localização dos componentes. Os componentes com curvas armazenadas são marcados com um quadrado alaranjado. Ao clicar duas vezes sobre o componente, é apresentada em vermelho na tela a curva armazenada do pino 1, enquanto que a curva da placa em teste aparece em verde. Assim, o usuário pode comparar as curvas do componente pino a pino. Ao testar todos os pinos, o diagnóstico é apresentado. Ao retornar à tela anterior, podemos testar o próximo componente, clicando duas vezes sobre ele e comparando as curvas, pino a pino. Ao encontrar diferenças nas curvas, um defeito foi localizado. Este procedimento deve ser repetido em todos os componentes com curvas armazenadas. Ao final do teste, os componentes com problemas são marcados em vermelho, enquanto que os componentes bons são marcados em verde. Para memorizar as curvas de uma placa boa, é muito simples. Primeiro, criamos um novo arquivo. Em seguida, inserimos uma foto da placa. Para armazenar as curvas de um componente, demarcamos a sua área com o mouse, inserimos sua identificação, quantidade de pinos e um comentário. Em seguida, podemos inserir as curvas de seus pinos. Este procedimento deve ser repetido para cada componente que desejamos armazenar. Para mais informações, visite o nosso site.